Marquinhos, Jogos e Jogos Estou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vazilei, pisei na bola E eu amo e dei um fora Tô perdido sem você E me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Que insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Que insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Marquinhos, Jogos e Jogos Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim Outro amor pra mim não serve É como desudicado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que pede Marquinhos, Jogos e Jogos e Jogos E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Que insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Que insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Para a sua fule Tu, 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 tu Vem, vim, 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 vim Hoje o soneque retomou uns penhas Tô ouvindo essa moda, viu Segunda coração apaixona Marquinhos, Jogos e Jogos e Jogos Marquinhos, Jogos e Jogos e Jogos Alô, moçada Olha o partido do meu solzão aí Bora, meu parceiro de Esmar Aumenta o sonho mesmo, vai Mais um chiquinho, mais um chiquinho Alô, moçada Quando eu chego no forró Faça o som, levanta, apoia Bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo Na safona Puxa o foco E o sanfoneiro não deixa o forró parar Alô, moçada Quando eu chego no forró Faça o som, levanta, apoia Bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo Na safona Puxa o foco E o sanfoneiro não deixa o forró parar Pessoa na roça a gente dança bem colado Agarradinho na patroa meu compadre Tomou uma dose de cachaça ou três que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Pessoa na roça a gente dança bem colado Agarradinho na patroa meu compadre Tomou uma dose de cachaça ou três que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Alô, solta quando eu chego no forró Faça o chão, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Alô, solta quando eu chego no forró Faça o chão, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Marquinhos, chote no pé E pra cantar comigo, meu parceiro, o leu do forró, brother Deixa comigo, Marquinhos É forró, brother e chote no pé Junto e misturado Dança na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, o meu compadre Toma uma dose de cachaça ou três que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Dança na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, o meu compadre Toma uma dose de cachaça ou três que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Alô, moçada, quando chego no forró Passa o som, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Alô, moçada, quando chego no forró Passa o som, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Valeu meu brother, tamo junto em Missouri Valeu parceiro, é nóis hein Só no meu tio, só no meu tio Marquinhos, Jode do Pé Pra tocar no seu coração Bora cantar, se vê Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Você beija, amor E você marca um Jode no pé Falando de amor Se liga, se liga, se liga Será que vão se acabar? Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga na mão das mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Só os beck aí, vai! Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor Sucesso! Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Sou porrosivo E gosto de tomamento Quando eu chego o meu forró Faço um grande cruzeiro E com os chiquitos vindo Toma no meu pego Marquinhos Marquinhos Jode no pé E essa daqui vai pra galera Que gosta de beber pinga Pinga com o pau dele Sou o que você sonhou Sou o que você sonhou Sou o céssimo Perfeito, eu vou me acabar Ela se provoca Pra chamar minha atenção A parra é boa E o forró Não fala não No seu rebolado Eu vou me acabar Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Sou porrosivo E gosto de tomamento Quando eu chego o meu forró Faço um grande cruzeiro E com os chiquitos vindo É cola Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Sou porrosivo E gosto de tomamento Quando eu chego o meu forró Faço um grande cruzeiro E com os chiquitos vindo Com o meu pego Só no rosto de alarme Só no rosto de acaso Então me gole Então me gole Processa, irmão Isso é mais do que um chote no pé Vamos lá Sou porrosivo Gosto de gastar dinheiro Raparigueiro fascinando por mulher Com a mulherana Faço o maior que zero 100% o cachaceiro Eu pago tudo o que elas querem Vou pra gandaia Só bebo um risco e com gê As pânico aqui Dançando daquele jeito Tá tudo tão perfeito Eu vou me acabar Elas provocam pra chamar minha atenção A parra é boa E o forró não paga não No seu rebolado Eu vou me acabar Vem Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Sou porrosivo E gosto de tomamento Quando chego no forró Faço um grande desejo E gosto de cantar as mina Cola lá Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Sou porrosivo E gosto de tomamento Quando chego no forró Faço um grande desejo E gosto de cantar as mina Cola lá Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Sou porrosivo E gosto de tomamento Quando chego no forró Grande desejo E gosto de cantar as mina Marquinhos, chote no pé Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém E você arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em balançar a minha mente Vai passar ainda, não passou Eu sei você podia encontrar um homem menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar nessa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Marquinhos, chote no pé Eu sei você podia encontrar um homem menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar nessa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Nem com copo de cachaça, a gente esquece aquele apelido carinhoso A senhora, toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo Marquinhos, chote no pé Essa daqui vai pro meu parceiro Paulinho Alves Aô, maldeixona Entre ser só teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da tua boca e não poder um beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Marquinhos, chote no pé Entre ser só teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da tua boca e não poder um beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Eu passei no Jorge, lá no Rio dos Mois Manda pra tocar aí, meu irmão Marquinhos, Jorge do Pé Eu não sei o que faço para ter você Já te reserva nas opções Meu coração te chama, sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega, eu fico a pensar Tudo difícil com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados no Facebook, ou Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou o Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende amor Preciso te dizer Atende amor Não amo o outro, só amo você Atende amor Preciso te falar Atende amor Na minha vida, sem você não dar Atende amor Isso é Marquinhos, Jorge do Pé Falando de amor Você é meu parceiro, Patrícia Suba lá Vou tentar ligar de novo Eu não sei o que faço para ter você Já te reserva nas opções Meu coração te chama, sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega, eu fico a pensar Tudo difícil com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados no Facebook, ou Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende amor Preciso te dizer Atende amor Não amo o outro, só amo você Atende amor Preciso te falar Atende amor Na minha vida, sem você não dar Atende amor Preciso te dizer Atende amor Na minha vida, só amo você Atende amor Preciso te falar Atende amor Atende amor Olha que roda um copo Roda-se mais ou mais Deixa sua mão Vinga aí Eu quero é beber Olha que roda um copo Ou não aguenta Bebe-lite, amiga De andada Se coberto pra você Marquinhos Jot no pé E essa daqui Vai pra galera da Cachaça Rapaziada de um ribeirão de areia Só no meu dia Só no meu dia Olha se quer beber comigo Tem que aguentar beber Se quer pingar ou cerveja Nós ajeito pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar menos Pouso de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje Já não tá mais escolhendo Bebe tudo o que tu tem Menos Eu tô no veneno Mesa do bar Tudo o que dá Elas toma Se não estragar seus dentes Roda-se mais ou menos Toma Olha que roda o copo Roda-se mais ou mais Deixa sua mão Vinga aí Eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe-lite a minha Gagadada Se coberto pra você Olha que roda o copo Roda-se mais ou mais Deixa sua mão Vinga aí Eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe-lite a minha Gagadada Se coberto pra você Olha que roda o copo Se não aguenta Bebe-lite Só no meio de Só no meio de Marquinhos Chote no pé Se quer beber comigo Tem que aguentar Beber Se quer pinga Você vê Se é mais ou menos Chega pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar Menos Pouso de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje Já não tá mais escolhendo Bebe tudo Que tu der Menos O todo veneno Desarubar Tudo que dá Elas Toma Se não Estar Nas Os dentes Começa Toma Verá Cê toma Olha que roda o copo Roda-se mais ou mais Deixa sua mão Vinga aí Eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe-lite a minha Gagadada Se coberto pra você Olha que roda o copo Roda-se mais ou mais Deixa sua mão Vinga aí Eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe-lite a minha Gagadada Se coberto pra você Olha que roda o copo Roda-se mais ou mais Gaça Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe-lite a minha Gagadada Se coberto pra você Eita Partido do novo Só no dois pra lá Só no dois pra cá Marquinhos Marquinhos Jote no pé Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Mas quando solta o somo feia, essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o somo feia, essa menina começa a lançar Bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o poposão Bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o poposão Eu disse bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o poposão Bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem fazer o movimento Marquinhos, chode no pé Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Pra fora e pra dentro Mas quando solta o som no pé Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som no pé Essa menina começa a quicar Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo com o pulsão Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Eu disse bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer ação Eu disse bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo com o pulsão Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Marquinhos, Jorge Nubé Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Assim, na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar brinca E quando eu chegar em casa, ó Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de amor, ela vem me abraçar Aí eu fico todo assim, ó Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela, vem Marquinhos Jó de Nuté Bora balançar, vem Isso é Marquinhos Jó do Pé, meu irmão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Assim, na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, ó E quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de amor, ela vem me abraçar Aí tá tudo certo, bem Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E sabe que anda Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Oh mulher você não pede pra eu vender meu gado não Meu cava, esse não abre mão Vendei minha fazenda pra eu mora na cidade Oh mulher cuidando de sinais de lábio Oh mulher me cansa tudo viu Menos pra deixar minha vida do interior Marquinhos, chote no pé É na onda da vaquejada também Olha checo o fim de semana e vou pra fazer Bater vaquejada, cerveja gelada O paletão tocando, o povo tá dançando E na sua asqueira o churrasco tá assando Ela pediu pra mim vender meu gado e mora na cidade Mas eu não vou, desde pequenininho sou o criador de gado Oh mulher você não pede pra eu vender meu gado não Meu cava, esse não abre mão Tentei minha fazenda pra eu vender meu gado não Oh mulher cuidar, se não te larga Oh mulher Cuidado mulher Se não te larga Oh Oh Bota pra tocar no paletão Ruba Solta o meio de um Solta o meio de um Marquinhos, chote no pé Checo o meio de um Checo o fim de semana e vou pra fazer Bater vaquejada, cerveja gelada O paletão tocando, o povo tá dançando E na sua asqueira o churrasco tá assando Oh Ela pediu pra mim vender meu gado e mora na cidade Mas eu não vou, desde pequenininho sou o criador de gado Oh Mulher você não pede pra eu vender meu gado não Meu cava, esse não abre mão Tentei minha fazenda pra eu vender meu gado não Oh Mulher cuidar, se não te larga Oh Mulher você não pede pra eu vender meu gado não Meu cava, esse não abre mão Tentei minha fazenda pra eu vender meu gado não Meu cava, esse não abre mão Tentei minha fazenda pra eu vender meu gado não Ô mulher, você não pede pra eu vender meu gato não Meu cavão, vê se não abro mão Vem ter minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuida do sino de lá Mulher, você não pede pra eu vender meu gato não Meu cavão, vê se não abro mão Vem ter minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuida do sino de lá E valeu, amor! Essa vai pra todas as vaqueiras amadas no Brasil Marquinhos, chote no pé Alô, mandando! E essa daqui é de minha autoria, vamos embora! Onde está meu grande amor? Foi embora e não voltou Mas ela é uma dorinha Me deixou aqui sozinho Bateu asas e riu Eu quero tanto te falar Volto e venha me amar Eu prometo ser diferente Mas e se ela não voltar? Não sei onde vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço por favor Eu te amo, paixão Eu te amo, paixão Marquinhos, chote no pé Marquinhos, chote no pé Ela é uma dorinha Ela é uma dorinha Ela é uma dorinha Me deixou aqui sozinho Marquinhos, chote no pé Quero tanto te falar Volto e venha me amar Eu prometo ser diferente Salve e salve esse amor A solidão vai me matar E se ela não voltar Não sei onde vou parar Com tanta solidão Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço por favor Eu te amo, paixão E se ela não voltar Não sei onde vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço por favor Eu te amo, paixão Vem! Pode dançar, pode dançar Só no meio-dia Só no meio-dia Marquinhos, chote no pé Marquinhos, chote no pé Aô, ô Senhor, olha comigo assim Isso é Marquinhos, chote no pé E essa daqui vai pra galera De toda a região de Chapada Gaúja Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sofoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sofoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Padaca hoje, arrumei uma namorada que ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada na beira da infernada, pertinho do ribeirão Nos buraquim, buraquim, a galera é animada e gosta do foz Senti um pequeno aldeia em Serra das Aramuga Que hoje eu passei a noite dançando e tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sofoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sofoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô moçã, vergonha se vem Marguinhos, jode no pé Aqui só fica para quem tá dançando Minha chapada gaúcha, arrumei uma namorada e ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada na beira da infernada, pertinho do ribeirão Nos buraquim, buraquim, a galera é animada e gosta do foz Senti um pequeno aldeia em Serra das Aramuga Que hoje eu passei a noite dançando e tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sofoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sofoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Marguinhos Jode no pé E essa é a galera, eu vou me apresentar Arrocha aí, menino Assim Olha, morena, essa saia de borda Olha, combina com o seu jeito de dançar Morena, essa saia de borda Olha, combina com o teu jeito de dançar Cuidado Cuidado Mora Cuidado 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 Olha, cuidado Vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce, eu tô de olho no seu jeito de dançar Ela rebola, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, mora em minha dança, olha que dança com teu jeito de olhar Ela me olha, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, mora em minha dança, olha que dança com teu jeito de olhar Ela remexe, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Marquinhos, jote no pé Olha morena, essa saia de borda, olha combina com teu jeito de dançar Olha morena, essa saia de borda, olha combina com teu jeito de dançar Cuidado morena, cuidado, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce, eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce, eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, mora em minha dança, olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, mora em minha dança, olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, mora em minha dança, olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando, não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Marquinhos, chote no pé Aô moça, para dançar, mas não arrasta a pezinha assim E sem manis, só te liga ao vivo Eita, meu Deus, mas que forma bom de dançar Eu vou campar com o solado na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma bom de dançar Eu vou campar com o solado na botina Daqui só sai quando o dia clarear Eu vou amanhecer a garra de nessa morena Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Daqui não sai eu vou pegar a garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma bom de dançar Eu vou campar com o solado na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma de dançar Eu vou campar com o sol lá na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma de dançar Eu vou campar com o sol lá na botina Daqui só sai quando o dia clarear Eu vou amanhecer a garra de nessa morena Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão O sanfoneiro, por falta, segura o foco Hoje eu quero tomar gola e garra de nessa morena O sanfoneiro, por falta, segura o foco Hoje eu quero tomar gola e garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma de dançar Eu vou campar com o sol lá na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma de dançar Eu vou campar com o sol lá na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garra de nessa morena Marquinhos, Jode no pé 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri